Esse horóscopo que eu estou colocando é porque eu fiz ele em e-mail e tal. Estou bem escutando, gente, a diferença, né? As chances ganham, porque as chances ganham enormes, né? Só no balado. Eu troquei, gente. É porque o seguinte, quando você faz uma televisão ao vivo, é muito desvestilhado daquilo que é o certo. Mas atrapalhando, acertando, a gente é do DND, tá? A prisão que a menininha era para ter soltado, dia 1º, hoje é o quê? Dia 6, né? Amanhã é dia 7. Olha que horror, gente. Acontece só comigo, só no balado. E outra, é... e com muito amor, tá? Para a sessão, que é uma coisa muito bacana, que eu faço um trabalho muito sério. Tá, Jai? Meu axé com muita boa sorte. Ótimo fazer isso. É... Fala, coração. Muito axé, muito amém e com muita boa sorte. Tchau, tchau.